Opa, opa, fala tudo tranquilo, Romar. Mais um vídeo, Sgt. Sanctuary. Penúltimo vídeo, né? Aqui eu vou pegar todos os troféus relacionados aos credos, né? As crenças que tem no jogo. Fazer a Mega Ultra Super Secreta, a crença secreta, que tem as magias tipo de Dark e tal, as Blood Magic, bem legal. E vou dar uma brincadeira com as Blood Magic também. Beleza? Então, roda aí, vamos ver essa bagaça. Vamos continuar detonando então, Sgt. Sanctuary. Vamos pegar os credos, né? Vamos na Floresta Onividente primeiro. Tem aquele credo lá do... Tá aqui, ó. Raízes de pedra. Vamos usar o berrante para poder sair daqui. Qual que é o outro? Vamos pegar o da cara amarela. Esse ladeiro de cram. Casa do Esplendor. Sai daí, vamos poder... É, tá aí. E vamos para o último, que é aquele que tem o Super Mario foda pra caramba. Caiu um monte nele. Cadê? 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 Pitwoods. Guardiões do Fogo do Céu. Tem mais um que nós vamos fazer. Vamos abrir aqui. Aqui, ó. Assault in Sanctuary. Tem mais um, que é essa ordem do traidor. Tem umas magias que a gente vai comprar. Vamos fazer o overview aqui dos troféus. Aqui o platino, o troféu de platina. Derrotar o último boss. Troféu escondido, provavelmente, é um dos finais do jogo. São dois finais. O dos credos. Tá faltando um credo que a gente vai fazer agora. E o do outro final, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o... O secreto. O secreto mesmo, velho. Eu vou lá pro castelo. Não, primeiro vamos usar o viajante, né? Nós vamos pro castelo das tempestades. Aqui é o seguinte. A gente precisa de ter... Na verdade, acho que já tem. É esse aqui, ó. Página Maculada. Onde você pode comprar. Nesse mercador daqui. Acredito eu. Acredito eu. Vamos verificar se ele vende mesmo. Tem umas magias que são bem legais, cara. Nesse credo secreto. Esse é secreto mesmo. Que tem que fazer uma pá de coisa. Pra poder habilitar ele. Aqui, cara. Olha. Achei um item que eu não catei. Olha que legal. Ótimo, né? Que burro, velho. Que burro, velho. Aí. Não tá aí. Manoplas do assassino. Juro pra vocês que... Não me lembrava. Então, ótimo mesmo que eu dei essa volta toda, né? Isso, morre. Que merda. Olha aqui, galera. Mais um item que eu não catei no castelo. Saquinho de sal. Ótimo, né? Olha lá, ó. Catei tudo que eu não peguei. Pura cagada. Pura cagada. Minha intenção não era... Não era trazer esses... 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 Também não é aqui. Ele já pegou. Tá. Tá aqui o vendedor, ó. Vamos comprar. Ele vende aqui a página imaculada. Então, se você não tiver a página imaculada, compra dele aqui pra gente poder fazer, né? A gente vai mostrar se você não vai ter a página. Comprou. Agora vamos voltar. Pra poder fazer o secreto. Vamos fazer sabe aonde? Primeiro vamos voltar pro viajante aqui. Aqui. Não, não é conversar não, pô. E viajar. Vamos ver aqui, ó. Desfiladeira dos bandidos. O que a gente pode fazer é o seguinte. Aqui a página imaculada. Ó lá. Você colocou lá no atalho pra usar o R1. Profanar santuário. Vamos fazer isso. Cara, aí você tem que morrer. Deixa essa bicha aí te matar. Finalmente conseguimos morrer. Tá. 15 mil de salto. Vamos voltar lá no atalho pra usar a bicharia. Vamos voltar lá pro começo. Lá onde a gente começa o jogo mesmo. Ali, ó. Escrito sangrento. É o item que a gente ganha. Agora a gente tem que ir lá pro mapa da bruxa. Vamos lá. No mapa da bruxa a gente tem que ir pra essa parte aqui mais escura, onde vai ter os bichinhos com a lanterna. Agora é bem mais fácil de matar eles com a espada, né, cara? Espada mágica e tudo mais. Pera, eu nem abri aqui. Nem cheguei a abrir, ó. Tudo bom então. Tudo bom então. Ih, olha o buraco. Olha o buraco. A gente cai no buiaco. A gente sempre vai cair onde a água tá escorrendo ali, ó. Aí. Aqui. Aqui. Água pra cá. Água pra cá. O bagulho fica lá no centro da terra. Ai, 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 ai. Esqueci, velho. Pô, vacilei, velho. Esqueci que tinha um treco de madeira aqui. Que meia ficar sem armadura mesmo. Caralho, bicho maldito, velho. Que meia ficar sem armadura mesmo. Sacou? Que aí você consegue se recuperar mais rápido. Vamos falar com esse rapaz aqui, ó. Ai, eu vou dar uma escrita sangrenta pra ele. Sim. Então tá aí, ó. Ordem do traidor. A gente vai sair num lugar muito curioso. Vamos pegar o santuário aqui. E aqui a gente... Saudações em poro. Tem os feitiços aqui. Vamos comprar. Vamos comprar e vamos equipar eles aqui. Flechas sombrias e... Vamos, ó. Olha, é tipo uma bola, velho. Bem interessante, né, velho. Bem legal, né? Vamos equipar a outra. Olha lá. Esses são todos os pactos. Ficou faltando agora só o último chefe. E o... Os dois finais. Vamos subir aqui. Vocês verem um lugar bastante curioso. Que esse... Que esse caminho vai dar. Vamos colocar a armadura de volta. Agora pode, né? Ó, tem um obelisco aqui. Então vamos tomar um frasco de sangue aqui. Que... De cabeça para baixo, né? Cara... Esse cara... Deram uma mega viajada quando fizeram isso aqui. É. Uai, pensei que eu ia cair direto. Pérola cinza. Saímos lá no bosque da escuridão. Lá onde a gente faz a... A quest do cavaleiro, do knight. Que a gente ajuda ele, né? Ó, vamos dar porrada. É, eu pensei que os monstros iam acordar. Ai! Não gostei daquele mapa lá. Eu morri. Vamos aqui para o templo arruinado, ó. Ah, essa aqui. Não é tão forte assim, não. Mas é bem... Bem legal, né? A arte do... Do bagulho. Ah, o esqueleto aqui. Não, dá porrada sim, velho. Cadê esse esqueleto maldito? Joga a bola e olha. Loucura, loucura. Muito bom, muito legal, velho. Olha lá. Caralho. Muito bom, velho. Agora eu quero brincar mais. Quero brincar mais. Mas eu vou lá, tá aí as magias. Só faltou testar a outra contra o inimigo, né? Que é essa daqui, alcance e sobrio. Vamos dar uma olhadinha nela. Vamos voltar. Nossa senhora, essa aqui foi só um hit só. 320 de dano que deu. Ah, essa é muito boa. Olha lá, ó. Morram. Loucura, né, velho? É loucura, velho. Não vou ficar brigando com a porra do mapa, não. Então tá aí, ficou faltando uma coisinha, além dessa cagada que eu dei lá no castelo que eu apaguei da minha memória que aqueles itens estavam lá. Tá faltando um item também lá no começo, que é uma magia de mago que eu não peguei. Vamos para o viajante aqui, ó. Onde é que é que eu vou conseguir pegar? Ah, a aldeia dos sorrisos. Aqui na aldeia. É na parte de cima agora. Vê se eu lembro. É aqui, ó. Exatamente, ó. Não vim aqui pegar, ó. Ou vim. Ou eu vim. Já peguei, ó, cara. Mas fica aí registrado. Jurava que eu não tinha vindo pegar esse treco aqui. Jurava mesmo. Mas tá aqui. Beleza, o vídeo vai ficar por aqui. Separei só para a gente pegar o resto desses troféus aí de credo. E você pode ver também que seis potes de vida, seis aqui, vai estar ótimo aqui para o final. Não vai precisar de muita coisa, né? Deixa seu comentário. Se você sabe de algum lugar que eu esqueci de visitar aí nos vídeos e tal, coloque aí nos comentários que a gente volta e pega. Eu agora não sei mais. Tá tudo limpo. Tá tudo limpo. 100% o jogo limpo. Beleza? Então, se inscreve aí e a gente se fala no próximo vídeo de solte, que é o encerramento do Detonado. Falou, tchau, fui! Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.